Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias, alegrias, porque nós somos luz, nós somos nossos próprios pastores e sacerdotes. Vejam, os fiéis de todas as religiões e seitas no Brasil de hoje precisam ter muito cuidado, saber exatamente quem é seu pastor, seu pai de santo, seu espírita, seu guia, seu padre, seu sacerdote, seu guru, porque por trás destas palavras e destes títulos santos, esconde-se o demônio. Parece que Jesus e os santos e as coisas santificadas no Brasil nos últimos tempos seguem o ritmo do governo do Capetão. Há já vista que o espírita mais famoso do Brasil, que vinha gente dos Estados Unidos, até o Obama, o tal João de Deus, estuprou centenas de mulheres. Aliás, a Bíblia diz claramente, nada do que esteja oculto deixará de ser revelado. Tudo que está oculto será revelado. E o santo João de Deus acabou se descobrindo como um grande estuprador e assediador de suas fiéis seguidoras. Eu mesmo conhecia gente de São Paulo que pegava um avião, se for para a Abadiânia, e voltava de lá extasiado. É maravilhoso o clima que se respira lá. Sim, um clima de sexualidade, um clima de estupro, não sei. Mas aí não é só o espírita. Aí vem o hinduísta, o budista, o que seja, o prembaba, um homem santo com milhares de seguidores, levando uma palavra calma, simpática. E se descobre também assediador, estuprador. Que horror, que horror, que decepção. Aí vira para a igreja católica. E o padre lá, tão bonzinho, tão bonitinho, tão jovenzinho, do bumbum cor-de-rosa, ingênuo, resolve ter um romance com um michê hacker. Ai, que aventura para esse pobre padre. Até que o hacker resolve chantageá-lo e ele rouba quase 3 milhões das obras da Basílica em Goiás. Não se pode confiar no Cristo, deste padre. Em Cristo pode, mas neste padre, não. E afinal, a nossa santa flor de lis, assassina. Não só assassina, como conspiradora para assassinato. A pastora santa. A pastora que fazia vibrar todo mundo. A única diferença é que ela não chegou a ver Jesus na goiabeira. Mas deve ter dito para os fiéis. Eu vi Jesus, ele me apareceu. Está difícil, está difícil seguir uma seita, uma religião hoje em dia. Claro que todas elas são frutos do homem. E o homem é pecaminoso. O homem é terrível. E é um fato em cada uma. Isso não significa que todos sejam assim. Mas é curioso que exatamente neste caudal, no último ano, tudo isto vem à tona. A santa flor de lis. A flor de lis, ou flor do lírio, é um símbolo de pureza, virgindade e de elevação espiritual. A flor de lis que matou o marido, não tem nada a ver com isso. Nada. Mas ela fazia questão de ser a flor de lis. A pureza em pessoa. E ainda envolveu sete filhos e uma neta no assassinato. Isto não é uma família, é uma quadrilha completa. Como confiar? Ela tentou por meses matar o marido devagarzinho, envenenando. Parece série da Netflix. Foi envenenando ele. Pouco a pouco, o homem passou seis vezes por hospitais por se sentir mal. E ela pensava, esse diabo não morre. Esse cara, o camarada, eu acho que só de machado. Tiro, tiro é bom, tiro é bom. Chamou os filhos, conspirou, meteram o bala em cima do homem para fingir que era assalto. O pastor foi dessa, foi ver Jesus logo. Quer dizer, considerando que o pastor também não era flor que se cheirasse, não era flor de lis, considerando que ele e a mulher iam para casas de swing após os cultos, o pastor não sei se ele subiu para ver Jesus logo, ou se antes vai fazer uma eterna temporada no inferno. Não sabemos muito. Mas o motivo foi dinheiro. Flor de lis queria o dinheiro que o pastor administrava, o dinheiro dos dízimos. Segundo ela, ele gastava como queria e não dava para ela. Ela queria esse dinheiro. Por que ela vai dividir uma igreja com o marido, né? Ela pode ser sozinha. A igreja tem o nome dela ou tinha o nome dela. E aí esta flor imaculada, flor de lis, se revela o verdadeiro retrato de Dorian Gray. E nesta hora, onde estão aqueles fundamentalistas religiosos que foram para frente do hospital, que chegaram a entrar no quarto da menina de 10 anos, chamando-a de assassina, tentando convencê-la a não praticar a interrupção da gestação? Onde estão? Por que não vão para a porta da casa da flor deles? Ou para o parlamento gritar assassina, assassina, assassina? Porque ela não só matou o marido, ela envolveu sete filhos e uma neta na conspiração. Nesta hora, todo mundo se esconde no mato. Fica quieto, não fala nada. Abafa o caso, abafa o caso, abafa o caso, senão a gente vai perder dinheiro de dízimo. Abafa o caso. Segura a onda. Diz que foi obra do demônio. Que ninguém está livre disso, é verdade. Mas no caso dela, o caráter dela parece que já era com Tomás. Não só com Tomás, como também com Pedro, com João, com Antônio, com Manoel. Com todo mundo. Perdoe o trocadilho. Momento muito difícil para a fé no Brasil. Também. Não é para menos. Quando se tem um capetão no comando da nação, tudo de mal pode se abater sobre nós. Todos os seus acólitos, todos os seus asseclas assomam. E o que nós estamos vendo, com Prembaba, com João de Deus, com o padre de São Paulo, com a flor de Lise, talvez seja apenas a ponta do iceberg. E, entretanto, a maioria absoluta das pessoas precisam de fé, precisam acreditar numa palavra. Como saber, como distinguir quem é realmente um homem ou uma mulher de fé que possa nos orientar na busca do crescimento espiritual? Quando se nos revela tamanha desfaçatez, crimes, encobrimentos de falsidades, fica difícil. Então, não acrediteis em toda palavra que sai da boca do homem, nem nas suas obras, porque João de Deus tinha uma obra magnífica de caridade, de apoio à cidade. A Abadiana cresceu, graças ao João de Deus, todo mundo lucrava. É difícil, está difícil, seja lá como for. Eu, pelo menos, venho fazer o serviço que eles, as igrejas, deveriam fazer. E dizer bem alto, assassina! Esta sim é assassina, não uma criança de 10 anos. Mas com a estupidez de tomar conta do país, por segurança é bom que todo mundo segure a mão de todo mundo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço!